Eu adoro aquele seu vídeo. Aquele que você foi buscar o Playstation 4 de bicicleta, Drizzy. Eu amo aquele vídeo. Nossa, aquele vídeo. Ó, agora não tem mais um marote aqui. Deixa eu ver o que eles fizeram aqui. Não tem mais? Eles adicionaram mais um spawn aqui. Ah, entendeu. O spawn agora é mais pra derecha. O spawn? É igual, mano. Ah, me pareceu igual também. Patife? É ele mesmo? Onde eu peguei de amarillo? Tá falando aí, eu não sou o Patife. Não é o Patife, não. Ah, acho que eu ia matar esse drone agora. Vamos ver como que tá o marote aqui. Aqui não tem mais. Colocaram um guarda-chuva na frente. Mano, colocaram... O pessoal tinha uma piada, né, velho? Eles colocaram um guarda-chuva na frente do spawn ali. Gigantesco. Cobriu meu spawn. Pelo jeito, não cobriram muito bem, hein. Não queria ser o cara que ia falar isso não, mas cobriram meio mal esses spawn aí. Tem um cara lá na frente da porta. Olha a boquinha! Watch a boquinha! Beleza! Qual foi, velho? Qual foi, velho? Esses caras tão morrendo pros caras lá fora. Tem cara aí? Ih, morreu! Morreu! Tem cara aqui do meu lado. Só que é o cara que eu tava falando, né, Patrick? Jamais ia falar que você morreu. Que isso, que isso, que isso, que isso? Tem cara aqui do meu lado. Socorro! Patipe, tinha cara na frente da escada caracol. Tinha cara na frente da escada caracol. E tinha outro cara lá na frente da escada caracol. Tá ligando? Tô, tô na search aqui. Peguei onde tem um cara ali, ó. Acho que ele entrou já, hein. Eu tô na minha privadinha aqui. Porra! Boa cara! Boa de pica, porra! Nossa, ele tá esperando esse cara há muito tempo. Nossa! Que boleta! Como faz pra dar o boost de vida por alguns segundos? É com um personagem, o Marlon. É a finca. Finca, né? É, finca. Chama o pai! Ai! Eu chamei o pai hoje, ele falou, não, vou jogar só um Fortnitezinho aqui. Tô jogando um Fortnite às duas da tarde. Precisa, né? Só precisa pagar as contas aí, porra. Pum, 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 pum. Ou você acha que se o Ubisoft não me pagasse 50 mil dólares por mês pra jogar o Rainbow Six, que eu vou continuar jogando o Rainbow Six. Ué, baixou? Baixou, não. Não, o seu ainda tá em 220 mil dólares. Caralho, eu vou reclamar lá com os caras, mano. Porra. Por que você acha que eu tô criticando muito menos o jogo? Se eu montar isso sei o que aconteceu consigo, porra. Não é, pois é. Eu critiquei mesmo. Link, Ubisoft, não me processa. Essa brincadeira. Nós adoramos vocês. Fazemos de graça. Eu jamais vazaria o contrato. É, amamos o jogo. Fazemos tudo de graça porque esse jogo é incrível. Ai, ai. Aí ganhou até um bônus de 10% depois dessa. Ganhou até uma Inverno Sombrio agora. Ganhou até uma Inverno Sombrio. Ganhou 10 mil dólares em Inverno Sombrio depois dessa. Eu vou lá. Easter Egg. Caralho, mané. O Easter Egg do cavalo. Que foda. Vamos lá. É, ó. Agora tem caminho pra cá, ó. Pra fazer com o spawn. Entendeu, boi? O que você tá falando eu acredito, né, nego? Ai, vamos lá, né. Ah, mano. Eu não acredito, velho. Não tinha nem visão da arma dele pra mim, mano. Como que ele acerta tiro em mim, velho? Oh, olha que mano no cu, mano. Deixa eu ver se apareceu. Opa, eu morri pro pot mais balsa desse mapa, velho. Quando tu coloca na arma do dock, eu coloco o compensador. Patife, o cara tá bem num cantinho aí na direita aí, o dock. Ele tá aqui, arrombado. Eu não consigo pegar ele. Ele não sai. Usa o bagulho... Ah, você... Acho que ele quebrou o alçapão. Beleza. Tu já tirou o bagulho da Ash lá? Já. Os dois. Então tu quebrou o alçapão e ele caiu. Ali é o alçapão. Ah, eu esqueci desse detalhe. Ih, agora fodeu. Eles vão correr em mim. Eles vão achar em mim. Ó, tá em cima. Na janela em cima, hein. Em cima. Mais pra esquerda. Essa janela aí, ó. Tá. É uma coisa. Boa garotone. Só guarda pro cara não puxar a arma aí, velho. Não que a arma dele te mate, né mãe? Mas vai me incomodar, né? Só corre nele e dá uma facadinha. Não dá pra correr, ele me travou. Aí, bonecodão, mano. Esse boneco aí tem futuro, hein, no competitivo. Eu acredito, hein. Não acredito, não. Na esquerda. Na esquerda. Já não. Aí. Tá ali. 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 Ah. Mas o... O Maestro tá na câmera. Tá atrás do balcão, Pati. Tô ouvindo. Ou atrás do balcão ou dentro do banheiro. Só dá pra ouvir só. Eu acho que é atrás do balcão. Ai, ai. Vai dar não, mano. Ah, olha. Agora deixaram uma escadinha. Que daora, ó. Ó. Ah. É, porra. Agora deixou mal. Deixa eu pegar lá na escada, Caracol, velho. Ah, meu Deus. Cribe, meu príncipe. Pegar o Legião agora. Aí. Temer uma câmera do Maestro, não tô esquerda. Se vai dar uma volta, hein. Tá atrás do corredor. Aí. A câmera do mestre veio Depois do balcão A tempo, será? Sabe que não tem caminho Sabe que não tem caminho pra você ir por aí, né? Desarmou Desarmou, sabia Não tinha caminho não, velho Eu pensei que ele ia emocionar Dei muito mole, velho Porra, meti 4 kills e perdi pro maluco desarmando o bagulho Ele era o último do time dos caras Posso dar uma criticadinha? Então, eu pensei que ele não ia vir Você tinha visão do bagulho aí em cima, mano Era só esperar ele defusar e tirar um na parede Emocionei, mano Emocionei, emocionei Jogou bem Jogou bem Que merda Ia ser meu pentakill da season Do primeiro dia de season É, porra Puta que pariu Puta que parola Ah Tava muito easy aquela ali, velho Puta, se eu tivesse visto ainda que era o último do time dos caras Eu ia ter arriscado trocar Ai 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 Não sei nem mais o que fazer, tô perdido, mano Ah, esse aqui é o bombe novo, mano Ah, esse bombe é novo? Uhum Não sei o bombe não Não é igual o bombe Puta, é uma merda, velho Será que eles colocaram o sapão aqui? Tô vindo ver agora Vem reforça garagem Pode crer Em cima da... não tem... não tem alçapão, parece Ah, tem em cima Não, não tem alçapão É, tem os mesmos Tinha que abrir o alçapão aqui, velho Caralho, que bombe de merda, hein, mano Queria... Longe de mim, queria criticar Ei, mano, é puta que pariu Os caras mexem no mapa pra foder, né É incrível Olha esse bombe, mano Não faz sentido nenhum, velho Tem que proteger 3 áreas pra proteger o bombe Ó, meu queridoão, pelo amor de Deus, né Tem aqui na general comigo Aqui, ó Aqui na general Aqui na general Aqui na general Eu acho que eu não tenho como marotar e chegar aí, não Então eu não vou nem tentar Nossa, os caras passando lá Patife, tem cara entrando embaixo de você, mais pro W Matei um maluco num rapel aqui, mano Tá, tem cara chegando por aqui, ó Bem onde eu pinguei lá Nossa Que malinha, meu príncipe Para de cair, demônio Oplas, oplas Aqui Aí Agora tá piso Acabou já Tá, tá, mas Tá, 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 tá Não tem spawn ainda. Ai, quase, mano. Ai, uma baninha, uma baninha, uma baninha. Foda-se, eu quero essa aqui. O único que eu quero pegar, ela vem naquela. Ah, quase peguei. Ficou com meia vida. Ficou errando na boquinha, mano. Vai, não desiste não, mano. Põe a cara aí de novo. Todre, me engravida. Chegai, chegai, chegando. Tô chegando, eu chego, chego. Patife, você precisa falar uma coisa? Não. Vai xingar, Patife. Vai falar mal, tá vendo? Ele vai falar mal de você. Tá vendo, né? Um beijo na nave da esquerda, seu viado. Hum, aí foi gostoso. Eu não sei se vocês estão dizendo que eu tô falando. Não, você não tá falando no jogo mais. Ah, mano. Não tá nem acendendo teu balãozinho. Mas você não tá nem apertando o botão. Tocinha, para mim aparece. Obrigado. Obrigado, Danário. Obrigado, Danário. Obrigado, Danário. Obrigado, Danário. Porra, saudade de falar no voice com os moleque, mano. No Viperzinho do jogo. No Viper? No Vapor. 5 segundos before insertion. The defuser has been recovered. Proceed to bomb's location and defuse it. Beautiful, my boy. Noviper. Seu nome de você. Ovi. Se quiser saltar mais um é nóis. Tá no delay. No cooldown. O eco tá ali dentro ainda. Tem uma câmera do coisa ali. Do que você tá? Tá de ash? Tô de ash, tomei uma bala, não sei de onde, mano. Ah, foi na cabeça, velho. Boa. Último no B. Último no B. Último leve no B. Ah, não matei, velho. Mentira, comei pra esse maluco. Boa, rapaz. Porra, deixa eu... Eu quero ver antes de acabar, mano. Ah, eu varei errado. Eu varei onde era parede. Olha o meu buraco ali, ó. Tem que ter varado um pouquinho mais pra frente e eu pegar, ó. Caralho, no NICE, piado. Aí sim, Pati. Nunca duvidei em você, mano. Beijo, Pati. Beijo, Dries. Beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.